Música O governo de Santa Catarina enviou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que pretende instituir o Conselho Estadual do Idoso. O texto foi relatado na Comissão de Constituição e Justiça pelo líder do governo, o deputado José Milton Schaeffer. O parlamentar defendeu a importância da matéria diante do aumento da longevidade e necessidade de mecanismos que deem suporte aos mais velhos. São merecedores de toda atenção e nada melhor do que um conselho formado por entidades governamentais e entidade civil para deliberar as prioridades em termos de políticas públicas. Eu vejo com muita esperança esse conselho, não só em todas as áreas da saúde, do entretenimento, do apoio ao idoso na sociedade catarinense. Acho que Santa Catarina, com essa proposta, ela dá um passo à frente em termos de apoio e de reconhecimento à pessoa idosa do Estado. O colegiado também admitiu o projeto de lei da deputada Ada Fraco de Luca, que tem como objetivo obrigar prestadores de serviço de saúde a informar os consumidores dos valores recebidos e prestados aos planos de saúde. Ainda nessa área passou na CCJ o projeto de lei que é objetivo incluir na legislação e que reconhece pessoas com deficiência os portadores de Mielo Meningocele. A proposta é do deputado Kennedy Nunes. O colegiado aprovou também o projeto de autoria das deputadas Marlene Fengler e Luciane Carminati, que exige a divulgação do DISC-100 em materiais didáticos patrocinados pelo governo do Estado.